A insanidade esquerdista, o abismo da insanidade esquerdista não tem fundo, não tem um patamar que quando a gente chega, a gente, ah, chegamos ao fundo do poço, não. Essa é a razão pela qual eu sempre digo, não podemos dar muito espaço, porque se você dá a mão, querem o pé. Você está no Brasil sobre tudo, Deus sobre todos, inscrevam-se, deixem seu like, compartilhem esse vídeo, assistam também os outros vídeos do canal. A Raquel Rangel compartilhou aqui uma publicação do namorado da Fátima Bernardes, e ela comentou aqui, lembre-se, crianças, o lacre é um monstro que se der a mão, ele vai querer toda a sua alma. O namorado da Fátima Bernardes, deputado federal, escreveu aqui, namorada boa é aquela que está contigo até na hora de ordenhar a vaquinha, hashtag eu e ela, hashtag no sítio. Daí uma pessoa aqui que imagino que é famosa, eu não conheço, mas deve ser famosa porque é certificado, chamada Maria Gadu, escreveu, dois casos graves de machismo. Namorada boa é namorada que não se condiciona a especificismo algum, não existe namorada boa é aqui, blá, 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 blá. Dois, vaca é feminino e mexer nas tetas também te coloca numa situação delicada, sem contar condições e abusos cruéis. Vamos indo juntos até onde? E daí um outro aqui que também é famosinho, esse aqui eu já ouvi falar, acho que é ator, dado do La Bella, falou, deixem os animais em paz. Se eu não me engano, ele é vegano esse cara. Então, o que acontece com a esquerda? Você vai tentar lacrar, vai ter um cara que tá lacrando mil vezes mais. E tem gente que fala, por que que é lacrar? Lacrar é dar aquela mitada esquerdista, o lacrar é a mitagem da esquerda, quando o cara, sabe, dá aquela lacrada, ué. Quando ele faz algo assim super esquerdista, sabe? Bem que, tipo, faria a cúpula do pessoal aplaudir de pé, aí ele tá lacrando. Isso é lacrar. Mas o problema da lacragem esquerdista é que você acha que você tá lacrando, mas tem um cara que tá anos luz mais esquerdando do que você e ele vai ficar ofendido com a sua lacragem, porque pra ele não é esquerdo o suficiente. Como o namorado da Fátima Bernardes percebeu aqui, pra quem não entende inglês, essa mocinha aqui, com essa cara de que tá à beira de um colapso, fez um cartaz no qual se lê Cows are raped for cheese. Cows significa vacas, are significa são, raped significa estupradas, for é por e cheese é queijo. Então, vacas são estupradas por queijo. Essa menina acha que quando o fazendeiro, ele tá ordenhando a vaca, ela tá sofrendo um atentado violento ao pudor. E como não existe mais atentado violento ao pudor, agora é tudo estupro, as vacas são estupradas para terem leite. Então, nós não poderíamos mais beber leite de certo. É uma menina vegana. Os veganos não bebem leite. Talvez ela também ache que o ovo é algum tipo de estupro. Se bem que esquerdista gosta de aborto. Então, eu acho que comer ovo seria legal pra elas, porque estão ajudando as galinhas a abortar e o aborto é bacana. É um negócio bacanudo. Então, pro esquerdista, eu acho que o ovo, pela lógica, o vegano deveria comer ovo. Se é vegano ou esquerdista, igual essa moça aqui, que acha que as vaquinhas são estupradas para a gente poder comer queijo. Mas eu não queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre a situação atual do país. O que nós temos de diferente nesse janeiro de 2018 em relação, por exemplo, ao janeiro de 2015? Daí está todo mundo falando, pô, não é possível, esse jornalismo atacando o Flávio Bolsonaro, cada hora inventa uma coisa, não sei o quê, papapá. Eu falei pra vocês que a gente ia devia esperar isso, mas eu não vou ficar me repetindo, eu quero falar coisas novas. Pensem, vamos começar, vamos reverter isso. Pensem no que nós temos de novo e bom na nossa situação. Nós nunca tivemos direita no Brasil. Hoje nós temos um presidente de direita, uma bela quantidade de deputados, alguns senadores de direita e alguns deputados estaduais de direita também. Daqui dois anos tem tudo pra começar a ter alguns prefeitos de direita. Aos poucos nós vamos limpar as universidades, não vamos conseguir limpar tudo, mas algumas universidades federais públicas brasileiras não serão mais o lixo que são em um ou dois anos, vão se tornar de novo universidades de verdade. Nós estamos aos poucos tirando os militantes de esquerda dos órgãos governamentais, alguns vão sair, esses órgãos vão começar a funcionar de verdade. E nós temos uma nascente imprensa de direita, tem o Renova Mídia, tem o Conexão Política, tem o República de Curitiba, Terça Livre, Senso Incomum. Falta ainda pra esse pessoal dinheiro pra eles poderem fazer jornalismo, o jornalismo que a grande imprensa faz, de poder ir até o lugar, poder entrevistar, de poder ir atrás da notícia mesmo, poder ter alguém lá em Brasília pra conversar com o deputado, pra poder ver as notícias. Mas uma dica que eu dou pra quem tá querendo começar esse jornalismo digno de direita, um jornalismo, porque não adianta falar, ah, vai ser um jornalismo isento, não existe isso de isento, você não tá em Marte olhando com uma luneta pra terra e reportando as coisas que você vê como um, você não tá num disco voador a 100 mil metros de altitude observando, não, a gente é participante da história, não existe isentão, a pessoa isenta, não existe. Eu sou de direita, a diferença é que os jornalistas brasileiros são todos de esquerda e não se declaram. Não existe imprensa isenta, nunca existirá. Ou é de direita ou é de esquerda, não existe essa. Ah, não, eu sou centro, você é de esquerda. O cara que fala que é de centro é esquerda. O centro no Brasil é Geraldo Alckmin, é esquerda, é tucano, é Fernando Henrique Cardoso, é socialismo um pouquinho mais disfarçado que o do PT. Então, o que falta é pra esse pessoal ter um pouco de recurso, mas a minha dica é o Diário Oficial da União. Você baixa o link aí, deixa no seu celular, no seu computador, lê todo dia, meia-noite e vinte, que é a hora que tá publicadinho já o do próximo dia, e daí vocês têm as notícias do próximo dia as mais relevantes. É um saco de levo, é uma hora mais ou menos pra tentar pincelar as notícias. Mas pra quem quer saber o que tá acontecendo de relevante, mesmo o Diário Oficial, quer falar as notícias do seu estado, o Diário Oficial do Estado, o que for mais relevante sai publicado lá. Algumas coisas irrelevantes também, mas é uma opção que nós temos. Mas então, eu estou extremamente otimista. Ah, mas o coitado do Flávio Bolsonaro sendo atacado, vai ser atacado mesmo, depois dele vai ser o Eduardo, vai ser o Carlos, vai ser a Laurinha, vai ser o Renan, vai ser o cachorro do Bolsonaro. Eles vão atacar todo mundo, eles vão atacar todo mundo todos os dias. É o desespero da imprensa que tá morrendo. A velha imprensa e gente que tem bilhões guardados e vai gastar agora, vai gastar tentando derrubar o governo, não vai derrubar. Não conseguiram derrubar nem o Temer. Não vai derrubar porque enquanto o Bolsonaro tiver a nós, ninguém derruba ele. Ninguém derruba ele. Enquanto ele tem 75% de aprovação, igual ele tá agora, ele não cai. Ele não cai. Ah, Bolsonaro não vai conseguir fazer nada. Vai sim. Aos trancos e barrancos vai. E outra, peço perdão aos ouvintes ateus ou de outra religião, sei lá. Bolsonaro tem Deus. A arma secreta dele é Deus. Ele entrou lá com a benção de Deus. Entrou lá confiando em Deus. Então nós cristãos sabemos que tem um extra aí protegendo ele. É a primeira vez que acontece isso. Um governo que começa com a benção de Deus. Você é ateu, acha que é bobagem, beleza. Não tem problema nenhum. A gente já aprendeu a conviver bem aqui. Outra coisa que eu precisava falar. Eu devia ter dado um print no comentário. Não sei também se a pessoa gostaria que eu desse o print ou não. E eu respeito muito a pessoa. Uma pessoa me chamou a atenção que num vídeo anterior, acho que foi até no vídeo anterior, eu falei várias vezes a expressão opção sexual. Opção sexual. Falando sobre hétero, homo, aquela coisa toda. E a pessoa ficou ofendida. Falou, não é opção sexual. Eu sou homo, a menina, a pessoa é homossexual. A pessoa que fez o comentário. Eu sou homossexual, mas não é minha escolha. Eu sou e acabou. E não, realmente eu não quis dizer que era escolha. Eu falei opção porque é um modo de dizer. Talvez orientação seja a palavra mais correta. Não sei. Orientação. Não sei. Eu não quis dizer que ela poderia escolher ser ou não ser. Eu queria dizer no sentido de orientação. Enfim. E ela falou, você gostaria que alguém falasse que sua opção é ser hétero? Não me importa muito, mas eu acho que para os homossexuais é mais agressivo esse termo de opção. Para mim, a minha opção é ser hétero. Até porque, para quem é hétero, com o mundo hoje tentando forçar a barra para a gente virar homo, ser homo é uma opção. Eu só quero não me atrair. Assim como ser hétero não atrai quem é homo. Mas a opção está sempre presente, sempre tem gente oferecendo. Mas quem é hétero opina por ser homo porque é o que a gente é. Assim como quem é homo opina, escolhe ser homo porque é quem ele é. Ele não consegue escolher outra coisa, imagino eu. E daí a gente teve uma discussão aí de o que torna a pessoa, se a pessoa nasce homo ou não. Eu acho que pode nascer homo, pode se tornar por causa de um trauma, pode escolher depois de uma desilusão amorosa ou porque conhecer alguém legal. Não sei, é complexo. Eu acho que uma coisa é certa, assim. Eu tenho amigos, amigas que me dizem, elas me dizem, não estou falando que foi isso. Elas me dizem, duas amigas em específico, que se tornaram lésbicas porque foram abusadas sexualmente. É o que elas me relatam. Assim como eu conheço, aí são vários. Eu conheço vários, inclusive essa moça que me alertou da burrada que eu tinha feito, falando da opção, que nasceu homo, que desde criança ou sei lá, desde a adolescência sabia que gostava do mesmo sexo e não foi estuprada nem nada. E eu também tenho um amigo que se tornou trans porque um tio abusava dele na infância e tal. E ele cresceu confuso por causa da violência brutal que ele sofria desse tio. E é justamente o sofrimento que esse rapaz, que ele vive como uma moça, mas o sofrimento da vida dele cotidiana é algo que me faz ver com péssimos olhos a mutilação de jovens trans. Mas sabendo que é uma opção deles, não é uma opção minha. Então, é o tipo de sofrimento que me faz calar e não falar. Eu prefiro ficar em silêncio porque ao mesmo tempo que eu percebo que é uma ideia ruim, mas é uma ideia ruim na minha forma de ver o mundo. E, de repente, pode ser a solução do problema de outro. Mas eu, específico, sou contra soluções definitivas para problemas que podem ser transitórios. Mas até isso é relativo porque as pessoas podem falar, mas como você sabe que é transitório, quem disse que não vai durar para sempre? Eu, como cristão, eu acho que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que não tem noite que dure para sempre. Mas eu sei que essa é a minha forma de ver o mundo e não a do outro. Por outro lado, nós não podemos ter subjetivismo para todas as coisas. Para todas as coisas, não. E, senão, nós caímos no abismo esquerdista. E é justamente esse tipo de subjetivismo que pode levar a gente a aceitar que uma menina chegue nesse grau de loucura, de achar que as vacas são estupradas e ficar com essa cara. Deixa eu ver se tem uma foto. Olha a cara de sofrimento. Isso aqui é uma pessoa que se encontrou no mundo? Isso aqui é uma pessoa que está vivendo a vida da forma correta? Não. Então, o que acontece? A gente tem que ter alguns parâmetros, por exemplo. Crime é errado. Cometer crime é errado. A gente tem que estar do lado da polícia, não do bandido. A gente tem que falar que a pessoa foi para o crime porque não teve oportunidade. Isso é mentira. Enquanto eu ver uma pessoa mutilada, amputada, trabalhando de servente de pedreiro, vendendo churros, vendendo cocada na rua, não me venha falar que a pessoa entrou para o tráfico porque não tinha opção. Não me venha falar isso. E, ah, mas estava passando necessidade. Todo mundo passa necessidade. Assim, não havendo oportunidade, passa necessidade. Ele vai ter que buscar uma saída. Mas que saída? Uma saída honrosa ou uma saída que vai destruir a vida dos outros? É a mesma razão pela qual eu vivo. Uma pessoa até me criticou. Ah, você fala mal de pirâmide financeira, de marketing multinível. Mas eu ganhei dinheiro com marketing multinível. Uma pessoa comentou. Eu falei, o fato de você ganhar dinheiro não quer dizer que é bom. O narcotráfico dá dinheiro também. Não significa que o narcotráfico seja bom. Não que marketing multinível seja tão ruim quanto o narcotráfico. Mas está prejudicando terceiros. Está prejudicando terceiros. Se você ganhar muito dinheiro, é até pior. Porque é um dinheiro amaldiçoado. Quantas pessoas você não ferrou? Qualquer estatística aí fala que 99,9% das pessoas perdem dinheiro com pirâmide financeira. E 1% que ganha é o que está no topo da pirâmide. O próximo ao topo. E muita gente embaixo está se lascando. E esse é daqueles meus vídeos que eu faço para perder 200, 300 inscritos. Falar, vamos perder uns inscritos hoje. E sempre na busca do vídeo mais odiado do canal. Será que será esse? E é isso, pessoal. Então a gente tem que... Não pode dar muito espaço. E a gente sempre tem um parente que é esquerdista. Sempre tem... Isso sempre vai ter a... A prima vegana. Entendeu? A gente tem que respeitar a opção da pessoa. Mas tem que ver se não está se tornando insanidade. A ponto da pessoa achar que a vaca é estuprada. Ou sei lá, achar ela fica na boca. Fica na dela, né? Não sai por aí. Enchendo o saco de quem não acha. E... Falar por quê? Porque, pô, é duro, né? A gente vai ter que abrir espaço para tudo isso. A gente não tem limite à insanidade. Então... O que nós temos que fazer? Nós temos que definir quais são os valores absolutos de uma sociedade. Para mim, o primeiro valor absoluto é... Não mexam com as crianças. Não encostem o dedo na criança. Igual a menina, a amiga nossa falou aí. Ah, eu nasci e homo. Beleza, ótimo. Mas eu não quero mais ver criança que fica confusa com a sexualidade porque foi abusada na infância. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, esse tipo de valor tem que ser absoluto. O narcotráfico, combater o narcotráfico tem que ser um valor absoluto. Combater a corrupção tem que ser um valor absoluto. Dinheiro público ser usado com respeito tem que ser um valor absoluto. Não usar dinheiro público para beneficiar uma meia dúzia de vagabundo tem que ser um valor absoluto. Não pode ser feito. Então, eu acho que é aí que nós vamos vencer a esquerda. Quando nós mostrarmos que nós temos valores mais sólidos. Esses valores sólidos serão a base da sociedade brasileira que está surgindo. Nós precisamos de valores absolutos. Por isso que eu falei que aqueles deputados do PSL são completos imbecis que foram para a China. Não é hora de ficar passeando na China, gente. Um país comunista. Não é hora disso. Vocês ainda nem assumiram. Era hora de vocês estarem fazendo reuniões, planejando como vai ser a sua atuação na Câmara Federal. Foi uma burrada sem tamanho. E tem uma meia dúzia lá que eu ouvi falando no YouTube que é malandro. Malandro. Gente que se elegeu graças ao Bolsonaro, mas a gente colocou malandro lá. E eu peço a Deus que mude o coração dessa gente. E torne eles pessoas dignas. Mas pelo que eu ouvi esse pessoal falando no YouTube, é malandro. Malandro mesmo. Não é gente de bem, não. E eu peço a Deus que mude o coração dessa gente. Porque nós precisamos deles. Esse que é o problema. Nós precisamos. E o Bolsonaro precisa deles. Mas foi uma burrada sem tamanho. E nós, da direita, não podemos usar as armas da esquerda. Nós não podemos mentir. Nós não podemos inventar lorota. Por isso que eu odeio ver fake news de direita. Fake news de esquerda, eu já tô acostumado. Todo dia tem. Mas quando eu vejo um blogzinho de direita inventando uma lorota, eu fico louco, cara. Porque... E eu entendo por quê. Porque tem gente de direita que não tá muito ligando não pra essa história. Eu acho que tanto faz falar a verdade, falar a mentira. Eu aviso vocês. A nossa maior arma é não usar as armas da esquerda. A arma da esquerda é a mentira. A gente tá em desvantagem. Tá em desvantagem nesse plano aqui físico. Mas tem outras coisas rolando por trás. E eu sei que é difícil pro ateu ele entender isso. Mas o ateu que é de direita, o cara tem moral. O cara tem honra. Tem honra. Então, tudo bem, você é ateu, pelo menos faça pela honra. Sabe? Porque eu acho que você fazer o certo sendo cristão é bem mais fácil do que fazer o certo sendo ateu. Isso eu tiro o chapéu pros ateus. Porque eu faço o certo no limite da minha capacidade porque eu sei que Deus tá me vendo. Porque eu sei que Cristo morreu por mim e Deus me comprou a vida eterna. Ele me comprou para a vida eterna. Então, eu tenho que tomar cuidado onde eu piso. O que eu falo, com quem eu ando, o que eu faço. Porque eu tenho dono. Mas, pro ateu fazer o que é certo, o cara tem que ter honra. O cara tem que ter honra. Porque não é só pra agradar o pai. É por si só. E... Então, façam pela honra. Não usem das armas da esquerda. Nós temos muito assunto só desbaratando as mentiras da esquerda. Não precisamos inventar mentiras pra atacar. E você vê um meme, alguma coisa, dá uma conferidinha. Faz um Google aí. Vê se tem alguma outra fonte falando a mesma coisa. Porque tá cheio de besteira rolando. Eu tento fazer o máximo pra não espalhar besteira. Pode ser que eu tenha espalhado uma ou outra. Mas não foi intencional. Eu tento dar uma pesquisada antes. Tem várias pessoas aí que... Que vêm me criticar. E falam, você tá errado, não é assim, não. Só que, ó, é assim, sim. Eu tenho a fonte aí. Teve até um caso do João Dória. Que permitiu que usassem escopeta durante o dia. E daí um cara veio e falou. É, sempre pôde usar escopeta durante o dia. Eu mostrei o link pro cara. Tá aqui, diário oficial. Tá aqui, site do governo. O Dória, que permitiu. Não podia, não. Pode ser que algum policial tenha usado sem permissão. Não sei. Ou em alguma operação na qual foi permitido. Mas que era fato, era fato. Enfim. Vacas são estupradas para que nós possamos comer queijo.